Salve, salve, amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso canal. E na dica de hoje, meus amigos DJs, vou trazer mais um produtinho aí comprado lá no AliExpress, tá certo? Olha aí, meus amigos, muito bacana. Esse aqui é para os nossos eventos, tá bom? Já vou logo falando aqui para vocês que é um projetor bem bacana, custo-benefício bem legal, então nós vamos fazer o unboxing e as primeiras impressões desse produto aqui. É muito legal, galera. Show de bola. Olha aí, como você pode ver, tá certo? Então nós vamos fazer o unboxing aqui agora. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, DJ, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber dicas como essa. Vamos para o nosso unboxing. Então é isso aí, meus amigos, estamos aqui na bancada do DJ e hoje vamos fazer o unboxing aí de mais um produto. Eu estava aguardando demais esse produto aqui, bem bacana. Então aqui, meus amigos, como você pode ver, aqui está o código de rastreio, aqui também está a descrição do produto, é um projetor MadCube. Olha que bacana, 39 dólares foi declarado e 61 centavos, tá certo, meus amigos? Então é esse daqui é o produto e vamos para o nosso unboxing, galera. Então aqui está o nosso produto, meus amigos. Olha aí, é um projetor Ultra HD. Olha que bacana, DJ. É o queridinho aí. do AliExpress, meus amigos, como você pode ver, aqui a descrição do produto. Olha aí, foi pago 224 reais, tá certo? Esse produto aqui. Lembrando que tem o link na descrição do vídeo. É um produto bem legal, galera. Olha aqui a descrição. Então vamos aqui fazer uns testes com esse produto, tá bom? Então agora vamos aqui abrir a nossa embalagem, a nossa caixinha. Vamos tirando. Olha aqui, ó. Muito legal. É o que eu vejo aqui na nossa embalagem. Cabo, o controle e o manual. Mais nada na embalagem, tá certo? Olha o manual gigantesco. Bem legal. Então, pelo que eu estou vendo aqui, temos várias limbas. Então tá aí. Então aqui veio o cabinho da fonte de alimentação. Olha aqui, ele veio neste modelo aqui. E aqui temos o nosso controle remoto, meus amigos. Pequenininho demais. Vamos tirar aqui da embalagem só para mostrar para vocês. Olha aí, controlinho. E agora vamos para o nosso produto, meus amigos. Mais nada na embalagem. Vamos agora pegar aqui o Magic Cube. Então, meus amigos, como você pode ver, olha o projetor, galera. Que bacana. Pequenininho, como você pode ver, pesa 500 gramas. Este projetor, muito pequenininho. Lembra demais o projetor da Samsung. O PreStyler. Então, aqui temos algumas entradas. Temos o ligue e desliga. Temos uma porta HDMI. Temos uma entradinha P2 aqui para você conectar a caixa de som ou fone de ouvido. Aqui também temos a portinha USB. E aqui temos a fonte de alimentação, tá certo? Bem bacana. E aqui temos esta engrenagemzinha Poco. Como você pode ver, olha aí. Beleza? Então, está aí uma engrenagemzinha, uma catraquinha aqui para você focar. O modelo aqui, o Magic Cube. Muito bacana. É uma réplica do nosso Samsung Freestyle. Um projetorzinho bem bacana. E temos esse dissipador de calor aqui, tá bom? Então, muito bacana. Este cabinho aqui, nós vamos ter que usar um adaptador. E aqui, o bom desse cabinho, que ele é em L, né? Você pode plugar aqui tranquilamente. E você pode descer. E está aí, meus amigos, olha aí. Ele não é aquele cabo ponto. Então, você pode colocar aqui, tranquilo. Beleza? Show de bola. Então, agora vamos fazer uns testezinhos bem bacanas aqui para ver a qualidade desse projetor. Lembrando que ele vem com Android embutido, tá certo? Ele é muito bacana. Agora vem com Android 11, meus amigos. Você pode conectar o seu YouTube, assistir seus streams. Olha que bacana esse projetor aí. Então, agora vamos fazer um testezinho bem bacana aqui. Só dar uma ligadinha nele aqui para testar. Beleza, meus amigos? Lembrando, meus amigos, que o controlezinho remoto, ele não veio com pilha, tá bom? Então, eu vou pegar aqui um pázinho de pilha AAA. Aquela pilha palito. Vamos pegar duas pilhas pequenininhas aqui. E vamos já colocar aqui bem tranquilo. DJs, olha. Pronto. E pronto. Já vamos fechar aqui. Legal. Muito bacana. E agora sim, vamos ligar esse projetor aí. Vamos fazer alguns testezinhos bem rápidos, tá certo? Lembre-se de remover a película. Pronto. Olha aí que bacana. Então, agora sim, vamos aqui fazer um teste aqui na parede mesmo. Tá certo, meus amigos? Que bacana. Botãozinho aqui de liga e desliga. Vamos ligar. E agora sim, como você pode ver, acendeu uma luzinha aqui. Olha aqui o dissipador de calor. Vamos colocar aqui. Vamos ligar ele. Olha aí, meus amigos, como você pode ver. Ele já ligou aqui. Já deu sinal. Olha que bacana, meus amigos. Como você pode ver, estamos bem claro. Primeiro teste aí. Mostrando para vocês. Eu venho com a Netflix. Olha aí que bacana. Ele faz um barulhinho. Ele tem um audiozinho também. Galera, vamos ver aqui algumas configurações. Temos aqui a linguagem. Olha aí. Linguagem. Está em inglês. Podemos mudar aqui. Olha como você pode ver. O ambiente aqui. Está bem claro. Vou tirar isso aqui da frente. Pronto. Vou colocar aqui português do Brasil. Bacana. Vamos voltar. Agora vamos aqui nos ajustes. Esse projetor, ele é bem legal. Porque ele tem... Olha lá. A correção de case tone. Então eu vi muito... Esse case tone, ele projeta na parede com ângulo. Se você vai levantando, ele vai também direcionando o case tone para você. E olha lá. Projeta até lá em cima. Como você pode ver no teto. Eu vou descendo. Olha ali. Ele vai se alinhando à nossa parede. Olha que bacana. Até achar o melhor ângulo. Está certo? Olha que bacana. Correção automática de case tone. Muito legal. Vou dar só uma ligadinha nele aqui. Que bacana. Você pode conectar no Wi-Fi da sua residência. Muito legal. Olha, ele pega 5G, meus amigos. Como você pode ver, ele pega 5G também. Vou colocar a senha aqui. Rapidinho. Pronto. Foi conectado com sucesso. Certo, meus amigos? Então agora é só voltar aqui. Olha aí. Se tiver alguma atualização, ele já vai procurar atualização. Vou colocar o projeto mais aqui assim, para alinhar. Olha aí. Já detectou uma atualização. Depois nós vamos fazer essa atualização. Por enquanto, eu vou fazer o teste aqui do YouTube. Vamos entrar aqui no YouTube. Só para ver aqui as imagens. Olha aí. Como você pode ver, ele está pedindo para atualizar. Vou ignorar por enquanto. Já vamos entrar. Olha aí, meus amigos. Esse projetorzinho, ele é bem bacana. Como você pode ver. Eu vou entrar sem login mesmo. Só para testar, tá bom? Vamos colocar aqui. Você não fez login. Não tem problema, YouTube. Vou colocar aqui, ó. 4K. Só para testar. Uma imagem aqui. Olha aí. Muito legal. Deixa eu testar essa imagem aqui. Estamos claro. Olha o áudio dele já. Você percebe. Um áudiozinho. Então, agora vamos abrir aqui. Você pode ver que a imagem é bem legal, viu? Vamos corrigir esse Keystone aqui. Olha aí, meus amigos. Eu estou projetando ele. Está pedindo para fazer atualização aqui. Vou apagar um pouco a luz e depois eu vou fazer atualização por enquanto. Vamos assistir este videozinho só um minutinho, tá certo? Então, como você pode ver. Olha aqui, ó. Estamos projetando bem próximo. E estou com a luz toda acesa aqui de casa. Alexa, apagar a sala. Ignorar por enquanto. Olha que imagem legal deste projetor, meus amigos. A qualidade deste projetor. Então, eu vou pegar ele na mão aqui. Como você pode ver, eu vou trazer na frente da tela. E vou mostrar para vocês. Olha isso. Projetorzinho muito legal. Mostrando aí para vocês. Tá bom? Então, agora eu vou trazer ele de volta aqui para o ângulo. Olha isso, meus amigos. Que qualidade de imagem. E o ambiente está controlado aqui. A iluminação, como você pode ver. Muito legal, hein, meus amigos. Muito legal mesmo. Olha a qualidade de imagem deste projetorzinho. Deixa eu vir aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Configurações. Olha aqui, está no automático, ó. Como você pode ver, ó. Estamos projetando a 4K. A resolução dele não é 4K. Mas você pode ver que o vídeo... Ele suporta até 4K aqui, como você pode ver. Olha que legal, meus amigos. Volume também. Ó. E o bom desse projetor é que você não precisa direcionar o controle nele. Você vem aqui, ele reflete para lá. E você pode, ó. Com certeza. Olha aqui, ó. Ignorar por enquanto. Então, é isso daí, meus amigos. Muito bacana. Projetor aí. Recomendo para você. Esse projetor, meus amigos. Muito bom. Custo-benefício. R$224,00 lá no AliExpress. Se você quiser também comprar diretamente este projetor aí. No Amazon, você também já pode comprar. Entendeu? R$380,00. Eu vou deixar dois links para você na descrição do vídeo, tá certo? Um da Amazon e um do AliExpress. Beleza, meus amigos? Então, é isso aí, meus amigos DJs. Hoje eu apresentei um pouquinho desse projetor para vocês aí. É o MadCube, tá bom? O HY300, muito bacaninha esse projetor. Como vocês puderam observar, ele já vem integrado com o Android 11, meus amigos. É muito bacana. Custo-benefício bem legal aí para você que trabalha em eventos sociais. Paguei um projetorzinho de R$200,00, meus amigos. Eu paguei R$224,00. Tá bom? Lembrando que eu vou deixar o link para você na descrição do vídeo. Tanto da Amazon também, como do AliExpress, tá certo? Se você tiver interesse, esse projetor aqui eu recomendo, hein? Seria um pequenininho e muito bom, tá certo? Então, se você gostou do conteúdo de hoje, já sabe, meus amigos, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.